Olá pessoal do Doutor Carro e vou ensinar uma setinha para você colocar o aditivo, certo? Aqui no caso do reservatório, você solta a mangueirinha, ok? Você solta a mangueirinha, você vai colocando o aditivo e o peso do próprio aditivo vai jogando a água para fora. Então você vai arrumando o espaço que você precisa para colocar o aditivo. Você pode reparar que está saindo água pura, certo? O que as pessoas fazem é soltar as mangueiras, soltar uma mangueira grossa de radiador para poder descer a água para abrir espaço para não precisar colocar o aditivo. Quando você vai soltar uma mangueira desnecessariamente, você acaba às vezes quebrando alguma coisa e tal. E dessa forma não, dessa forma você percebe que você vai arrumando o espaço que você precisa para colocar o aditivo. Ok? Essa é uma super dica do outro carro, para você poder colocar o aditivo do radiador sem precisar de ligar grandes mangueiras, apenas ligando o retorninho, tá vendo? O peso do aditivo vai descendo e a água no motor aqui, ok? A água no motor vai saindo e você vai arrumando espaço que você precisa para colocar o aditivo. Essa é mais uma dica do outro carro. Um abraço, pessoal. E coloque aditivo, hein? Aditivo de qualidade orgânico, média de 2 litros por carro. Consulta a tabela da BR aí de quantidade de aditivo no nosso menu catálogo. Um abraço.